Petrolina, meu amor Enfrentando o impossível, a gente plantou e colheu Vencendo cada desafio, Petrolina cresceu Novas conquistas por toda a cidade, dá gosto de ver e mostrar Tem trabalho de verdade, que faz nossa vida melhorar Petrolina tá tão linda, tá na melhor direção Miguel começou a mudança, que tá avançando com Simão Pense num cabra decente, Simão chega junto e faz Conhece bem nossa gente E vai fazer muito mais Simão é da gente, é Petrolina seguindo em frente Simão se garante, é Petrolina seguindo adiante Simão é da gente, é Petrolina seguindo em frente Simão se garante, é Petrolina seguindo adiante Cuida Simão, cuida de quem mais precisa Cuida da educação, cuida da nossa saúde Cuida com dedicação Toca o desenvolvimento, que Miguel retomou Trazendo mais investimentos, toca o barco, por favor Toca o barco, Simão Temos a força que move, e sabemos aonde chegar Nossas velas estão alinhadas, juntos vamos acelerar Na agricultura, no esporte, no turismo, na habitação Nos quatro cantos da cidade, trabalhando com coração Simão é da gente, é Petrolina seguindo em frente Simão se garante, é Petrolina seguindo adiante Simão é da gente, é Petrolina seguindo adiante Simão é da gente, é Petrolina seguindo adiante Simão é da gente, é Petrolina seguindo em frente Simão se garante, é fenômeno, seguido adiante É isso aí, Simão, toca o barco que ele fez, nosso irmão